O sindicato sepa, com tanto a pinta, minha pessoa, como o ebumã contra o externo, a busca, minha abogada, para defender o externo, o interesse do externo contra a escola. E minha abogada, com a defender-me de encorte contra a escola, e a gana dois casos cada contra a escola, esse irmão aqui, a gana só de três casos contra a escola. Pois, para de três viadas, diga a sentença, escola, vou dar wrong, pero escola está wrong and strong. E, nós digo, vai, bec, na dois mil e de cinco, que a escola, a cúmcia, paga o externo contra a lei, segundo status de antena, riba sumens, sem nenhuma decisão de arriba, não vai contra a lei e, e pago aqui contra a lei, de e ver se não, arriba, na unha quantidade de problema. Ora, com a minha abira, ministro, minha sora, minha atendei a escola e a escola, e um hende tá parar e balei, a escola tampouco tá parar e balei. Vamos corrigir a situação aqui. Mas vamos com o ministro de finanças, para corrigir a situação aqui. Mas vamos com o ministro de presidente, para corrigir a situação aqui. Mas vamos com a escola, a escola, vamos corrigir, para sobre a etapa e riba, tem problema no sério, tem futuro. E até, vamos pôr a placa disponível, em momento em que a pessoa pensa, ok, nós estamos a arreglar de tal maneira, e ver se não, passou, não tem, fervor, o reto, acaba, passou, vai começar, paga não, um salário que não está correspondendo a não, em momentos em que está contra a lei. Está, mas tem que pôr a placa disponível, para pagar não se sentia, está contratando um beck, como ver se, para nenhum hende perder trabalho. E, mentiras tanto, nós estamos a arreglar de tal maneira, para que deve, que deve, que deve, que deve acumular, nós estamos a pôr a placa disponível, para assinar aqui, nós pôr, salí fora da situação aqui, para a escola, para o interesse de maestros, para o interesse de maestros? Não. A escola não quer escutar. O sindicato não quer escutar. Você está com o seu maestro, o trabalhador, na escola não, vai vestindo a preta, contra a minha pessoa, protestando contra a minha pessoa, só está, supostamente, está contra a escola, contra o Erster. Então, esse homem aqui, aqui é sentença de encorte, e dessa sentença está para, que a maneira que eu explica não estava, fora de 2018, eu vejo que não tem direito a adquirir, e a escola, o mestre, o mestre, não tem direito a adquirir. e o que é que é que é o caso aqui? Você acorda com o ministro do presidente, a manu carta, dois dias para o meio da eleição de 2021, diz a escola, ah, o ministro Lamp, está em problema, a missão vai fixa, e está aqui para você. Não worry com o ministro Lamp, dois dias para o meio da eleição. Depois, o ministro novo de educação, o ministro Andy Cruz, avisa, tem 30 dias, me tem resolvido o problema aqui, Pascua. Também com o comissão, tu costas ao bordo, regla, tem 30 dias de governação. Agora aqui não está, mas com um ano depois, e Kiko, o governo a comunicar na escola, com a escola, é o caso aqui, mestre Abinilante, o governo a comunicar na escola, imaginava, o ministro Andy Cruz, e o ministro Evelyn Weaver Cruz, mas se está parado em sentença, está parado em sentença, e com esta quote, o governo a dizer, o que é? nos tem quase, o que o ex-ministro Lampe avisa, lei da lei, o ministro paga a trajadora de limpieza, conforme o subsídio de explotação, explotar esse subsídio, ponto. Então, até aqui, você tem subsídio aqui, então, a minha alaga prepara, um subsídio extra, para a escola, de 1.5 milhão, extra, para exportar esse subsídio, para se nenhum trabalhador perder trabalho, e que o governo a pône, um minhão, extra ainda, e avisarão, até aqui, não nos pode, explotar esse subsídio, assim, está, já tem sentença de corte, maneira de expor, essa lâmpada, tem sentença, nos tem o cúmplico, lei, nos um pouquinho, para a lei, ante o rei, escola, a essa subregninha, e visa, e esse, me explica, não também, nem quanto, subsídio, extra, e, não, tá, cai, short, de, mais, de, e, den, setenta, se, 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 se,